Miau! Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi! Show da Família Gato! Vamos lá! Ah! Ah! Uau! Papá! Uau! Bebe Tubarão! Bebe Tubarão! Bebe Tubarão! Bebe Tubarão! Bebe Tubarão! Irmã Tubarão! Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-t Vovó Tubarão 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 Vovó 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 Tubarão Vovó 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 Aqui está o presente da vovó de vocês! O presente! Obrigada, viatura de polícia! De nada! Eu estou aqui pra ajudar! Vamos aprender sobre carros de polícia! Eles têm uma luz azul e vermelha piscando no teto E tem um sirene que faz um barulho bem alto Quando as luzes e as sirenes estiverem ligadas Significa que o carro da polícia está trabalhando e protegendo a gente Obrigada, carro de polícia! Nós vamos para o parque de diversão hoje! Vamos, vamos, meu carrinho Por favor, coloque o cinto Vamos, vamos, meu carrinho Lá, 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 lá As rodas do carro giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do carro giram, giram Seja cuidadoso quando estiver no carro Abrindo a janela Olhe lá fora Olhe lá fora Olhe lá fora Eu estou tão animado Cuidado! Não coloque as mãos pra fora Ai não, ai não, bonequinho Volte para mim, para mim Ai não, ai não, o que vou fazer? Aham, eu sei o que vai fazer! Ah não! As rodas do carrinho pararam agora Pararam agora, pararam agora As rodas do carrinho pararam agora Não, Timmy Você deve ficar com o cinto para se proteger Oh! E como está seu boneco aí atrás, Timmy? O carro está andando, sente direito Sente direito, sente direito O carro está andando, sente direito E prometa que você vai se comportar Eu vou picar de cinto, papai É Cuidado quando estiver no carro Por favor, coloque o cinto Cuidado quando estiver no carro Não coloque as mãos pra cabeça pra fora da janela As rodas do carro giram, giram Giram, giram, giram As rodas do carro giram, giram Já vamos chegar Papai, nós chegamos! Uau! Olha como é grande essa roda gigante! Miau! Vamos começar a lista de segurança no carro Afevelhe seus cintos Feito! Não coloquem as mãos ou o rosto pra fora da janela Feito! Agora vocês podem ir! Vamos, vamos, vamos! Eu fiz muitas comidas gostosas Por favor, sirva-se Mim, 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 mim Por que não está comendo? Você está bem? Espera aí, vou ligar pro médico pra você Eu sou uma doutora Eu sou uma doutora Wio, 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 termômetro Pronto! Chegando sua temperatura Você está com febre, eu sou uma doutora Eu sou uma doutora Querida, espera, espera Eu sou uma doutora Wio, 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 primeiro socorros Pronto! Estetoscópio Pronto! Quem quer ajuda Nós vamos ajudar Sou eu! Eu sou uma doutora Wio, 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 wio Deixa eu limpar seu dodói Não vai doer Papai, não tenha medo Tá bem Eu sou uma doutora Wio, 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 wio Hora de fechar o curativo do seu dodói Não fique nervoso Tudo pronto! Me sinto melhor agora Ótimo! Obrigado, querida Não, eu não sou querida Eu sou doutora Tudo bem, doutora Você sabe o que é um médico em domicílio? Oi! Quando você está doente ou se machuca O médico em domicílio visita você em casa e cuida de você Eles ainda podem te visitar em casa Pra te fazer exames de rotina também Obrigada, doutora! Tchauzinho! Tubarão! 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 Oh! 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 Crianças, tenha cuidado! Oh! 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 Você não me pega! Eu te peguei! Meu tubarão é incrível! Cadê o seu tubarão? Pra onde ele foi? Vamos nos separar e procurar! Ai, eu não consigo achar! Meu tubarão! Jimmy, o que foi que aconteceu? Papai, o tubarão do Jimmy desapareceu! Não se preocupe! Ele deve estar em algum lugar por aqui, filho! Mas não conseguimos achar em lugar nenhum! Procuraram no quarto de vocês? Ah, no nosso quarto! Ah, não! Os brinquedos estão todos espalhados! Eu me sinto como se estivesse no mar! Sim, papai! Por isso brincamos de piratas muitas vezes aqui! Mas onde está meu tubarão? O tubarão pirata só pode estar aqui no fundo do mar! Transforme-se em pequenos policiais e encontre o tubarão pirata! Tá legal! Policial Mimi! Policial Jimmy! Vamos lá! Tubarão! Vamos lá! Tubarão! Tubarão! Onde está você? Ai! Não tá aqui! Tá ali! Ah, é só um foguete! Olha aí o meu tubarão! Achamos você! Depressa! Cuidado! Tem tantos brinquedos aqui que o tubarão continua se escondendo entre eles, por isso não conseguimos achar! Bom, que tal vocês guardarem todos os brinquedos primeiro? Boa ideia, papai! O tubarão não vai mais ter onde se esconder! Oh, são tantos brinquedos! Qual deles nós devemos guardar primeiro? O tubarão gosta de se esconder atrás dos brinquedos grandes! Vamos guardar os brinquedos grandes primeiro! Entendido, policial! Esse aqui... E esse aqui... Uau! Olha ali! Oh! Ah! 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 Aaaaaaah! Tubarão! Tubarão! É! Ha ha ha! Você achou? Ha 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 ha! Vocês sempre devem guardar seus brinquedos! Está bem! Eu vou! O tubarão assustador está chegando! Corre! Mini! Seu quarto está uma bagunça! Vamos arrumar o seu quarto? Está bem! Brinquedos? Pão aqui! Lápis de cor? Bem aqui! Onde você vai guardar seu ursinho? Na minha caixa de brinquedos! Uau! Arrume sempre o seu quarto e vai achar as suas coisas quando precisar delas! Onde você vai guardar seu quarto e vai achar as suas 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 suas